E aí pessoal, estou de volta a mais um vídeo sobre eletrônico. Olha a batidinha. Batidinha continua. Está chato, mas continua. Então, o pessoal da Venlab mandou mais uma coisinha aqui para dar uma olhada. Fazer uns testes, unbox e desmontar. Bonita caixa. Está aqui mais um multímetro. Isso aqui vai virar um canal do multímetro de qualquer hora. É um multímetro digital, o VM-600A da Venlab. Certinho? Caixa bonita. Bem grande. Tem endereço na Inglaterra. É, tem endereço. Muito bom. Venlab. Link para onde comprar, no igual, está na descrição do vídeo. Compra pelo link. Certinho? Vou unbox agora. A caixa é só isso mesmo. Não tem muita coisa, né? Está aqui. Ponta de prova. Ponta de prova. Padrão, tamanho. Sem proteção aqui. Proteção aqui na frente. Aqui abre. Sai. Você tira. Perde e nunca mais acha. Proteção para a ponta. Trata de prova. Quatro pilhas. Palito. Fusível extra. Primeiro multímetro que eu recebo aqui, que eu faço teste, que vem com fusível extra. Muito bom. Termopar para medir temperatura, padrão de multímetro, manual, em chinês e em inglês. Vamos ver a precisão básica. Precisão básica sempre em DC, 0.5% mais ou menos 5 dígitos. Padrão de multímetro atualmente, 0.5% é muito bom a resolução. Ele vai até 6.000 contagens, que também é o padrão hoje de multímetro. Eita aqui o multímetro, não é possível. Eu peguei aqui e não tinha visto o de baixo ali. Tem um fusível de 0.6 amperes e vem outro aqui. São quatro fusíveis extras, muito bom. Quatro fusíveis extras, tá bom demais. E tá aqui o multímetro. Vou abrir isso aqui sem rasgar o tástico. Ele é bem grande. Na verdade ele é muito grande. Eu acho que ele é maior que o meu... A N870. Ele é maior que a N870. Maior é bem mais largo. Bem grande. Tem a capinha emborrachada. Que tipo legal, tem um negócio de metal aqui. É magnético isso? Magnético. Ó. Magnético. Tem lanterna e detetor de tensão sem contato. O NCV, né? A anteninha que você chega perto de um fio, de uma tomada, ele indica se tem tensão ou não. Tem um indicador de NCV aqui. Displayzão. Auto Power Off. 6.000 pontagens. Chavinha legal. Esse multímetro é muito legal. True RMS, claro. Todos agora, né? Ateninha. 1.0V. A CDC. Volts. A CDC. Ohms. Continuidade de odo. Capacitância. Frequência. Micro Ampere. Corrente Micro Ampere. 1.0A e Ampere. Corrente a três escalas. NCV e Temperatura. Olha. Gostei do Multimetrozinho. Multimetrozinho não. Multimetrozão. Colocar a pilha, né? As pilhas vão lá dentro. Uma vai lá dentro. Daí vai a outra. invertido e fecha. Ele tem essa alça aqui para parar em pé, ele fica bem parado, suporte a ponta de prova para você colocar a ponta de prova aqui e pronto. Eu estou impressionado pelo tamanho dele. Primeiro teste continuidade, para ouvir o barulho dele. O NCV acende, o teste continuidade. Como em todo teste de multímetro aqui, eu uso a minha referência de tensão e resistência, tem uma tensão de 5V 0,1% de precisão, um resistor de 1K 0,1% também. Hoje não tem maquita, mas tem uma seriema gritando lá fora. Vou colocar em volt, ligar a minha referência e medir a tensão. Está aí, 5,006. Beleza. Resistência, 1,002, dentro da margem, tudo certo. Dentro da especificação dele manual, é claro que tem que dar isso porque é um aparelho novo, foi calibrado em fábrica. Se não desse isso no aparelho novo, é porque era algum problema. Então ele está ok, normal. Tem capacitância, frequência aqui também e corrente. Ele tem, acho que não vai ligar. Tem que ligar ele em alguma escala, apertar. Ele tem bateria e o backlight, acende a bateria e o backlight aqui do display. A maioria dos multímetros novos estão vindo com lanterna, assim, igual esse. É só apertar uma vez só, não precisa segurar. Aqui o range, se você quiser deixar ele manual. Certinho? Deixa eu fazer outro teste aqui. Vamos testar a temperatura. Termoparzinho. É o padrão de multímetro. Com o sensor bimetálico aqui soldado. Coloca aqui em temperatura. Está aí, 26 graus aqui. Está aí. Beleza? E o NCV? O NCV tem uma régua de tomada aqui. Você coloca o NCV. Aqui está o sensor. Ele fica piscando. Tem essa tomada aqui, não está dando nada. Vou ligar a tomada, vou ligar a tomada, a régua. Aqui é o neutro, terra e fase. Ele fica vermelho quando está muito próximo. Serve para testar a fase, para ver se tem tensão, corrente, energia em um cabo também. Um quadro de energia e essas coisas. Só que eu acho ele um pouquinho grande para isso, mas está aqui. Ele tem mais uma função que é essa. Beleza? Ah, Rodrigo, você não faz todos os testes. Não, eu não faço. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Porque a diversão aqui é desmontar para ver o que tem dentro. Eu vou desmontar esse multímetro para ver o que tem dentro. Vamos tirar a capa. A capa é bem, bem rígida. Acho que eu tenho que tirar isso aqui primeiro. Tirar as pilhas. Essa capa de borracha é bem rígida. É bom para derrubar no chão e não quebrar. Então, tem esse imã aqui. Eu não sei se ele para num lugar de metal para ficar numa... Tipo uma prateleira, ou na parede, colocar ele num lugar de metal. Ele deve parar. Está aqui. Daí ele fica mais leve quando tira a bateria e a proteção dele de borracha. Quatro parafusos. Link para onde comprar está na descrição do vídeo. Compra pelo link. Beleza? Olha o último parafuso. Está aqui os contatos da bateria. E está aqui o multímetro dos fusíveis. Beleza. Muito legal aqui dentro. Bem separado do circuito de medição da entrada. Como eu disse, vieram quatro fusíveis extras aqui. Muito bom. Primeira vez que eu vejo isso. Não veio o fusível de 20A. Acho que veio só o de 0,6. Deve ser o mais comum para queimar, né? Aqui está o de 20A e aqui o de 600mA. Primeira vez que eu vejo o fusível sobre essa lente vindo com o multímetro aqui no canal. Entrada de tensão aqui e as duas de corrente. É claro que o 20A vai para o fusível de 20A. E o de miniA vai para o fusível de miniA. Restor de escala. Tem mais restor aqui que deve ser de escala também. Parece que é. Pela cara deles de precisão. Tem dois termistor aqui na entrada de V1. Normalmente é um só. Restor de precisão que normalmente é azul assim mesmo, com cinco faixas ou seis. Regulador de tensão. Três pininhos. Parece que é tudo três. Por isso que eu acho que é regulador de tensão. Diodos. Normalmente para medir AC precisa do diodo. Ponte de diodo. Buzzerzinho. Teste de continuidade. Tem as capacidades eletrolíticas aqui. Aqui é a saída do backlight para o display. O LED de backlight para o display. O CI. Não dá para saber qual é que é um CI bolha. Tem um CI aqui. De oito pinos. Que é. Uma 24C02. Para configuração. Memória. Memória. É 2 pro né. Para gravar as configurações dele. Isso aí. Tem dois ledinhos aqui. Que é o. Do NCV. Aqui em cima. Os ledinhos que acendem. Quando ele detecta. Essa. Energia ali na. Na antena. Tem a antena aqui ó. Chega aqui. Vai no resistor. Só. Deve ir para baixo. Para ir no CI. Aqui deve ser um conector para programar o CI. E é isso. CI de multímetro. Escala. Circuito padrão de multímetro. Claro. E a bateria entra aqui. Vou abrir mais um pouco. Provavelmente embaixo é só a chave. E o LCD. Não tem mais nada ali. Aqui. Eu abro. Tudo aqui. Aqui. Eu tirei. Está o LCD aqui. O backlight do LCD. Que sai aqui embaixo ó. Não tem nada embaixo. A chave de. Contatos. Rotativa. O chante de. 20 amperes. Está embaixo. Não está em cima. Normalmente. Fica em cima. Mas está aqui o chante de 10 amperes. Você passa a corrente de 20 amperes. Até 20 amperes. Ele mede a diferença de tensão aqui. Todo multímetro. Assim né. Multímetro digital. Mede a corrente indireta. Na verdade. Mede a tensão em cima de um resistor. Para medir corrente. A anteninha do NCV está aqui. E o LED da. Lanterna. Beleza. Isso aí. Os botões. E assim. Padrão de multímetro que eu já mostrei aqui. Muito importante. Os contatos da chave rotativa. Que se você perder um desses. Você dificilmente remonta depois. Você tem que saber a posição correta. Para a chave funcionar. Isso aí. Vou remontar. E já volto. Então pessoal. Está aqui. Já me cobraram né. Que eu tenho que mostrar. Remontado depois. Está aí. Funcionando. É montado. MCV está aqui. Certinho. Tudo certo. Lembrando que o link. Para onde comprar. Está na descrição do vídeo. Aí embaixo. Beleza. Muito bom. Um tinto grande. Padrãozão. Com tensão corrente. E umas coisinhas extras. Normais. Como frequência e capacitância. Borracha boa. E é isso aí. Eu volto assim que possível. Com mais um vídeo sobre eletrônica. Paquex.com.br. Tem fotos internas. E mais alguma coisa que eu tenho esquecido aqui. Sempre. Paquex em qualquer rede social. Você me acha. E é isso aí pessoal. Até mais. Tchau.